Fala seus doidos, tudo beleza? Aqui que tá falando é Thiago Franca, estamos começando mais um CalVlog. Hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo incrível pra você, que tem Peugeot 206 e 207, mais especificamente os modelos 1.4 e 1.6. Esse vídeo aqui vai acabar se encaixando um pouco melhor, por conta de como as peças são nesses respectivos modelos. No Peugeot 1.0 é um pouquinho diferente, então você vai ter que pesquisar um conteúdo diferente se você quiser chegar no mesmo resultado que eu vou passar aqui nesse vídeo. O vídeo de hoje é como retirar os bicos injetores do Peugeot 206. É um processo relativamente complicado, porque a gente tem que trabalhar com o coletor de admissão. Existem procedimentos que ensinam você a retirar os bicos injetores sem mexer muito ali as peças, mas aqui nesse vídeo especificamente eu vou mostrar pra vocês como é que vocês retiram os bicos injetores com o coletor de admissão fora do carro, beleza? Mexer com o coletor de admissão é um pouquinho chato, mas eu postei um vídeo recentemente no canal ensinando como você retira o coletor de admissão do Peugeot 206. O meu é 1.6 e 6 válvulas, é muito similar pro 1.4 e como eu já disse, não se aplica exatamente pro 1.0. Talvez os conceitos sejam os mesmos, mas o procedimento é diferente. Então o que eu vou fazer agora? Vou pegar a luva, vou ali na frente do carro, eu já tô com o coletor fora do lugar, vou mostrar pra você o que você precisa fazer pra retirar os bicos injetores do Peugeot 206. Antes de chegar nessa parte de retirar os bicos injetores e de fato mostrar pra vocês como que vocês chegam ali com os bicos injetores na sua mão, eu vou mostrar rapidinho o que você precisaria fazer, um resumo rápido, de como você retira o coletor de admissão. Mas se você tiver interesse, eu sugiro que você de verdade olhe lá o conteúdo que eu gravei ensinando passo a passo como retirar o coletor de admissão no carro, fechou? Agora bora lá na frente comigo. Já estamos aqui na frente do carro, como você pode ver o coletor de admissão está fora do lugar, ele deveria estar encaixado aqui, tudo preso, mas vamos lá ao resumão. Pra você retirar o coletor de admissão do lugar, você precisa retirar a caixa do filtro de ar, o suporte da bateria, a bateria pra você ter espaço pra trabalhar e conseguir retirar o coletor de admissão do lugar. Você vai precisar de um jogo de catraca, aquela catraca alongada com a chavinha de girar, é relativamente barato, você encontra no mercado livre num preço muito bom, você vai utilizar essa chave de catraca com as milimetragens 7, 8, 9 e 10, só pra garantir. Mas de fato você vai utilizar a chave de boca aí de 10 milímetros pra retirar as porcas que prendem o coletor de admissão no bloco do carro. Você retira na caixa o suporte, a bateria, você vai ter muito mais espaço pra trabalhar aqui, lembre-se que você vai retirar também a mangueira que dá no corpo de borboleta, eu opcionalmente retirei o corpo de borboleta pra facilitar a retirada do coletor de admissão, mas fica totalmente ao seu critério. Você vai precisar desconectar obviamente a bateria, o chicote do corpo de borboleta, se você for mexer no corpo de borboleta, mas pra tirar você vai ter que desconectar ele, você vai desconectar também o conector do chicote que dão nos bicos injetores, que é aquele conector ali, aí você vem e solta todas as porcas que prendem aqui o coletor, como eu já disse, você consegue retirar o coletor pela tangente. O procedimento passo a passo tá em vídeo aí no canal, é 10 minutos ensinando aí vocês, como vocês fazem, então eu sugiro você assistir esse vídeo. Fiz uma transição rápida e resolvi colocar a câmera na cabeça pra demonstrar pra vocês com maior tranquilidade. Depois que vocês retiraram aqui o coletor de admissão, e é lógico também que existe a possibilidade de você retirar os bicos injetores sem retirar o coletor, mas eu não vou ensinar isso aqui pra vocês hoje, eu achei mais conveniente pra mim pelo menos, e o jeito mais certo, você retirar o coletor pra você trabalhar com mais calma. Você vai vir aqui agora, deixa eu deixar a chave 10 ali, e desconectar aqui o chicote que dão nos bicos injetores, são quatro, é lógico né, só você apertar aqui a trava e deslizar pra cima, bem, pronto, você vai ter aqui o chicote dos bicos injetores, só você reservar aqui ao lado. Agora, você vai precisar fazer o que? Existem dois parafusos aqui de 10mm que você pode utilizar uma chave combinada, essa aqui vai ser a única chave pra esse procedimento especificamente, então você vem aqui, gira anti-horário, e aí você vai conseguir soltar os parafusos que prendem a flauta no coletor de admissão. Os procedimentos que mostram na internet que você não precisa retirar o coletor de admissão, eles ensinam a afastar essas peças aqui pra você ter espaço suficiente só pra retirar os bicos de injetores, mas eu acho mais bacana e mais interessante eu fazer isso. Se você for fazer igual a minha aqui, de retirar o coletor de admissão, vale lembrar que o coletor de admissão é colado ali ao bloco, então pra você recolocar ele no lugar, você vai ter que passar aqui uma colinha de alta temperatura pra prender ele ali onde ele deveria ir no bloco. Depois, pra recolocar isso aqui, eu vou gravar um vídeo também colocando o coletor de admissão no lugar, como que eu vou fazer pra meio que fazer o caminho inverso, né, de retirada. Na verdade, aqui o caminho inverso é recolocar. Esse meu parafuso tá bem zoado, não sei porquê. Mas é isso, girou anti-horário, você consegue retirar os dois parafusos com a chave combinada de 10mm, sextavada. Estando aqui nesse mesmo passo, agora a gente vem e solta as travas que prendem a flauta nos bicos injetores. São quatro travinhas, ó. Só você empurrar pra baixo. Pra reconectar depois não tem segredo, é só você fazer o caminho inverso de empurrar aqui contra a flauta e os bicos injetores. Tirando aqui a terceira. Ficou presa ali dentro. Empurra aqui. Pronto. Agora vai ficar mais fácil de retirar os bicos injetores da flauta. Um ponto muito importante a se levar em consideração é que quando você retira essa peça aqui do lugar, vai ter combustível dentro da flauta, certo? Então quando você for mexer aqui, vai cair combustível. Então eu sugiro você a retirar o combustível que fica aqui dentro da flauta. Você pode deitar aqui e retirar o combustível. Vou tentar fazer isso aqui e mostrar pra vocês. Vem comigo. Eu falei vem comigo, mas na verdade só fiz uma transição que eu peguei um copo ali plástico pra tentar pegar aqui o combustível, ó. Vamos ver. Olha lá. E lá se vai a travinha que tinha ficado presa. Pode deixar escorrer aqui todo o combustível que tá dentro da flauta que isso vai evitar de você derrubar combustível nas outras peças ou mesmo no motor do carro. Vou fazer aqui todo o escoamento da gasolina que tá aqui preso dentro da flauta e eu já retorno aí no vídeo pra vocês. Retornando aqui agora com o coletor de admissão no lugar. Tá aqui a gasolina que tava na flauta. Eu já até fiz uma caquinha. Derrubei um pouco de combustível aqui em cima do meu protetor que tava aqui no meu modo de injeção. Já pensou se tá sem o protetor? Inclusive eu tô colocando aqui agora e a minha proteção não tá aqui, né? Vai que cai de novo, né? Deixa eu colocar aqui o meu escudo do meu módulo de injeção. Se você ficar na dúvida o que que é isso aqui tem vídeo aí no canal falando sobre o que que é qual que é o benefício. Eu sugiro você a fazer no seu carro caso não tenha essa proteção aqui no seu módulo de injeção. Mas ó, bastante combustível tava aqui retirei. Quase não tem nada aqui dentro da flauta. Pra você levantar aqui os bicos é só você fazer uma força pra cima. Você vai conseguir levantar a flauta presa aos bicos e retirar do seu coletor de admissão. Esse é o procedimento pra que você chegue nos bicos injetores. Agora pra você retirar os bicos da flauta é só você puxar com carinho, tá? Não vai regaçar tudo aqui senão você vai estragar o seu bico injetor. O maior inimigo da pressão é o ar. Então se você colocar aqui, ó pro lado você consegue perceber que você vai conseguir retirar aqui, ó sem grandes problemas. Deixa eu virar aqui, ó O ar vai passar pela borracha e aí você vai soltar aqui a pressão que tá segurando os bicos no lugar. Deixa eu já ir colocando os bicos aqui que o objetivo é justamente esse chegar nos bicos, ó Dá uma descida, ó vai entrando o ar, ó E aí você consegue retirar a borracha aqui da flauta Fechou? Bicos retirados da flauta Agora você tem todos eles aqui Deixa eu colocar aqui marromeno de volta no lugar porque o vídeo de hoje era basicamente esse mostrar pra vocês como que vocês conseguem chegar nos bicos injetores que vocês precisam fazer pra que vocês cheguem nesse mesmo procedimento que eu é só você fazer passo a passo que eu mostrei no vídeo pra vocês que vocês vão conseguir retirar os bicos injetores do seu Peugeot 206 ou 207 1.6, 1.4 Isso aqui vai cair como uma luva pra você Agora o que eu vou fazer? Estou com os bicos injetores na mão vou lá pra dentro do carro pra finalizar o conteúdo Vamos lá comigo Vindo aqui agora pra dentro do carro só pra finalizar o conteúdo Ó, a câmera dá um calorzão na cabeça Estou com os bicos injetores na mão Próximo vídeo que eu vou acabar gravando e postando aí no canal é uma limpeza caseira dos bicos injetores pra você que tá procurando uma possível solução pros seus bicos ruins antes de você comprar um novo e colocar no lugar experimente fazer a limpeza dos bicos de maneira caseira eu vou ensinar aí pra vocês uma forma que você pode fazer pra que você tente, tá? Tente, não é certeza limpar os seus bicos injetores É um procedimento bem divertido bem bacana é um pouquinho trabalhoso sim mas se você fizer com calma e seguir aí o vídeo você vai conseguir fazer da mesma forma que eu vou mostrar no vídeo O vídeo de hoje era esse Gostei, eu agradeço muito por ter esteito aqui deixa seu like deixa seu comentário se inscreva no canal caso você não seja inscrito recados rápidos me siga lá no Instagram perfil arroba canafricamente adesivos oficiais do canal francamente do clube 206 disponíveis no meu site canalfrancamente.com.br e um último recado é que caso você queira ajudar o canal de maneira financeira você pode fazer uma doação lá no meu pix que é pix arroba canafrancamente.com.br quando seu bolso puder seu coração achar que eu mereço todas as doações vão ser muito bem aceitas recados dados conteúdo fechado franca vendo nessa valeu, falou um abraço e tchau moleque tchau bicos na mão tchau 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 tchau